Fala galera A sogra entrou ali no HGF O vídeo passado vocês viram O trajeto até aqui Enquanto ela entra pra consulta A gente decidiu pegar logo a placa do Compass Vamos aqui saber onde é Estamos olhando aqui no GPS Se a gente achar uma vaguinha dessa pra Pra estacionar na sombra Lembrei daquelas Ai, que sono Lembrei daquelas telas Tem gente que diz que é feia Mas é ótima, que ela fica esperando aqui Esperando a consulta Vou passar meia hora, uma hora aqui Bota um filmezinho, um Netflix Um Youtube no estante Aí dentro Botou o mergulho dentro? Vamos lá, né? Começar as atividades, né? Tá dando conta aí, total Seis minutos Dois quilômetros SOS Motopeças Continuem na rua Amélia BNB Por 800 metros E aí Vamos lá. O carro entrou de uma vez, a galera nem espera. Em 300 metros, virem à direita na rua Prisco Bezerra. As placas do Mercosul, essas placas dá para a pessoa ir para o Paraguai, não dá? Já que é Mercosul, deve ser isso. Deve ser uma encarnação, né? Com certeza deve ter que tirar a carteira de lá, né? Deve ser preciso tirar a carteira de lá. O GPS enche o saco. Estão dando uma limpeza aí. Ainda bota uma rede para a grama não bater nos carros, né? Em 600 metros, virem à direita na rua César Fonseca. Não chove, Pedro, não chove. Vai para entrar? Olha que o Japés que está no Brito. Deve ser que seja fora, não é? Pois é. Um pátio ali cheio de Renegade da polícia. Uma Toyota CW4 Antiga e um Dostra. Três Renegade. É um Mini. E pareceu novo já, viu? Que eu vi ontem no canal do... É gosto, muito conforto e muito dinheiro, né? Pessoal dá uma 300 mil num carro. Um Renegade desse diesel, 160 e pouco. Tecnologia, gosto. E aí, para entrar? É tranquilo, tá? E aqui dentro vende carro? É detrã. Falou aí? Vire à direita na rua César Fonseca e depois vire à direita. Falou aí? Falou aí? Era para ele ter dado o nome mais direitinho, né? É, o nome do nosso nome. O nome de loja, quem recebe? Se é aqui dentro mesmo. Abre aqui. Seu destino está à esquerda. Puta, que prédio medonho. Medonho. Gigante, né, pessoal? É uma gira isso. Como é? Está entregando panflete aqui, que agora não é. Eu acho que já demos a nossa primeira imbeciadinha, foi só tocar mesmo, eu acho. Até aqui ó, não devem ser carros usados aí ó, ou o Detran como tu falou, claro que eu não vou lá, vou olhar o pneu eu vou, esperar esse carro ir passar, é, tocou não. Legal que fizeram aqui o estacionamento né, é o nome das praias, Praia de Iracema. É bem contramão que mandou, pediu pra mim entrar aqui. Esse aqui é outro assaio eu acho. Parece uma vaga de 12, mas nem lembrar né, nem o carro vou desligar. É um minuto só, será que é ali mesmo? Olha aí, vistoria veicular. Colocar aqui a máscara. Diminizando ó, pneu BF, é alto, por isso esse bicho é uma piaba na areia. Olha aí, tô intrigado com esse negócio de vistoria debaixo de um shopping. Botar domínio, nunca fiquei assim perto dele, de um. Olá, atrapalhei. Vou pegar uma placa de xadá de um ponto. A placa você compra na loja de placa. Onde é? Tem no chave dentro dos. Como é que eu acho lá, é uma loja? Lá tem a placa e a placa nova. Tá aqui nova. Bom galera, eu vou ter que desligar pra falar com o doutor né. Será que a S10 tá vindo com essa descarga agora pessoal? Sem placa ó, bora dar uma filmada aqui nela. Eu vi na internet, eu vi esse cano aqui na internet já. A S10 inventou esse negócio aqui. Legal, chama atenção. Deve perder o ângulo de ataque. Ó. LTZ do aro novo. Zerada. Ó. Uma sombra, sombra muito boa viu. Bem ventilada. Poderia até fazer um vídeo dela, mas a gente já conhece né. Não é nosso. Pode ser que o dono ou o Detranque veja e reclame. Estubulações aqui do shopping. Sei lá o que é isso. Tem uma entrada ali. Eu não tô afim desse negócio não. Bom, vou ligar aqui pro doutor pessoal. Tem uma Tad Plac Norte e tem outra né. Vou voltar ali pro jipe. Acho que eu vou vendo o carro. Para aqui e peço pra mulher descer. Muito legal essa sinalização né. Luz verde. Tá vago. Vermelho tá ocupado. Amarelo ali, não sei o que é. Muito carro, muita gente. Nesse mundo. Olha o tal território. Primeira vez também que eu tô vendo ele ó. Vinho. Meio chocolate. Sei lá que cor é. Olha o cruz que nós tivemos. Olha o cruz que nós tivemos. Bom galera. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Por assistir esse vídeozinho simples né. Vocês falam que gostam. Já disse que não sei como né. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pessoal pela atenção. Falou.